Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho Sua vida era um tio homenzinho A Bíblia encontrou que tudo que era torto Jesus, indireita Jesus, indireita Indireita Jesus, indireita Indireita Jesus, indireita Jesus Indireita, diz em Bartalé Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho O Luizinho era mais um tio Luizinho torto Jesus Cristo encontrou tudo que era torto Jesus, indireita Jesus, indireita Indireita Jesus, indireita Jesus, indireita Jesus, indireita Jesus Diz em Bartalé Diz em Bartalé Diz em Bartalé Diz em Bartalé